Uma carreta câmera fria que transportava frango acabou tombando na BR-116, na divisa entre Ceará e Paraíba. Muitas pessoas apareceram por lá para levar aquele franguinho para casa. Sete do Barro Esse aí está em cima do... uma carreta de frango. Olha a minha irmã toda, uma bichinha, uma bichinha. Eu não morro de fome aí durante uns 20 dias.